A Horta Comunitária do Bem está em pleno funcionamento há pouco mais de quatro meses. O projeto foi desenvolvido por um grupo de voluntários preocupados com as famílias menos favorecidas aqui de nossa cidade. A gente já tinha um projeto que é ajudar a massa, que a gente faz massas, macarrão, talharim, espaguete, lasanha. E com esse trabalho a gente fornecia cesta básica para famílias carentes. Aí surgiu o espaço, a área, o Sr. Moisés deu o espaço para a gente, está trabalhando por tempo indeterminado. Aí a gente resolveu fazer, dentro desse projeto de estar fazendo as massas, fazer a implantação da Horta para também estar ajudando famílias carentes. Aqui na Horta tem de tudo um pouco, alface, rúcula, cenoura e até ervas medicinais. Todos os alimentos são destinados para famílias carentes aqui de nossa cidade. Mas para isso, eles devem também se tornar voluntários. 60 famílias já estão cadastradas e a intenção de quem trabalha aqui é aumentar ainda mais esse número. Isso aí, porque a gente vai começando agora com 60 famílias e a intenção é chegar a 100 famílias carentes, poder estar atendendo 100 famílias. Mas para isso precisa da ajuda de voluntários, né? Isso, a gente precisa muito da ajuda de voluntários, tanto com doação como no trabalho físico mesmo, para poder estar aqui junto com a gente. Todas as pessoas que trabalham na Horta são voluntários. O espaço onde ela foi implantada é em uma área de mais de 8 mil metros quadrados. Para que essa Horta possa beneficiar ainda mais famílias, é preciso de mais voluntários e também de alguns produtos defensivos. Isso, com certeza. A intenção é essa, é estar trabalhando todo o espaço, fazer o aproveitamento de todo o espaço. E para isso a gente precisa muito de voluntários, pessoas que possam vir ajudar a gente no final de semana, no meio de semana. Às vezes está à toa, quer vir para cá no final da tarde, poder ajudar. Porque agora está chovendo, está um mato, a gente está precisando de ajuda, porque aqui todo mundo trabalha. A gente vem porque gosta, para ajudar mesmo, para estar ajudando, porque tem amor pelas pessoas. Então a gente quer buscar mais gente para poder estar ajudando, para fazer o negócio acontecer bonito. A gente precisa de inseticida, de adubo, está precisando também de esterco. Aquele empresário que quiser doar, que quiser ajudar a gente, também pode ficar à vontade, porque a gente precisa muito. A Horta possui apenas um funcionário. E para pagá-lo, os voluntários produzem macarrão. Isso aí, a gente está fazendo, a gente faz macarrão e lasanhas para estar vendendo, para sustentar a horta, para ajudar, para pagar o funcionário. Porque a gente tem um funcionário que fica aqui o dia todo. E a gente precisa vender as massas. E quem quiser nos ajudar adquirindo as massas, são lasanhas ótimas, uma delícia, todo mundo gosta. A gente tem na achipão, frango bom, supermercado lima, supermercado abelha e de casa. A gente está com nossos produtos. Lá vocês encontram. A lasanha sai R$ 22,00 o quilo. A gente trabalha com a de carne, com a de frango. E com as massas do macarrão, o talharim e espaguete, R$ 7,00 a bandeja com meio quilo. Isso aí tudo feito com bastante amor, tudo voluntário, são pessoas empresárias, tipo o Marcelo, ele é um dos voluntários. Então é muita gente que sai do trabalho hoje mesmo. Nós vamos sair, as pessoas saem do trabalho e já vão para lá. Começa às seis horas, a gente para meia-noite. É por amor mesmo, é porque a gente quer ver as coisas acontecendo. A gente quer alguma coisa melhor para o nosso país. A gente quer ver as coisas.